o cara é o cara não é o final voador é o receptor você tem o professor o professor o professor mas não tem o professor tá lá vendo o cachorro atrás o cachorro vai comer todo mundo Não vai descer, não vai descer. Não vai descer. Olha o que não é voador. Olha. Ela está cobrada, não está não, cara? Não vai descer. Ele tem tudo na cabragem. Olha o pernilheiro. 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 O pernilheiro.